Vai começar o jogo, Sandro Menarich já disparou o relógio, bola em jogo pra você ligado na Globo, começa Palmeiras e Internacional, todo de vermelho, Internacional, Palmeiras, o Alvi Verde aí em campo. A cobrança é feita, aí a movimentação, conseguiu um desvio, olha, foi sutil, mas foi preciso do Edu Andressena. A cobrança de escanteio do D'Alessandro, bola na pequena área, o Borja chutou na trave, o Borja acertou a trave do Palmeiras, ainda um repote, ela foi embora. Vem de novo com o perigo Internacional, tentando desviar o círculo, cai e pega firme o Fernando Praes. Um deles tá aí com a bola, Nico Lopes tocou pro D'Alessandro, do Uruguai e pra Argentina, agora o Chileno, o Gutiérrez. A completar o quarteiro, tinha que recorrer pra o Cuesta, perdeu a bola, então o Cuesta tem que correr atrás, não conseguiu acessar, chegou o Borja, antes o Daniel. William, recebeu de volta do D'Alessandro, chegou cruzando, bola pra área, Marcelo Cirino. Perigo, hein? Ó o zagueiro Léo Ortiz indo pro campo de ataque, passou mal a bola, deu de presente pro Chiché, tem chance de contra-atacar o time do Palmeiras, bola pro Borja, o próprio Chiché já se meteu pelo meio, o Borja preferiu o Guerra. Gol, a bola pro Guengaglin, bateu pra fora, mas foi bonito o contra-ataque, hein? Não conseguiu virar o lance, bola lançada lá na direita pro William, bom domínio, parte pra cima da marcação, deu uma jogada na frente do Cuesta, foi pro fundo, cruzou na chassi! Gol, gol contra o D'Alessandro Ortiz, gol do Palmeiras! A bola foi bem lançada pelo Felipe, agora o lançamento preciso. Ótimo domínio do William, gingou na frente do zagueiro Cuesta, o Cuesta saiu. E aí o Ortiz, claro que ele percebeu a chegada do Borja, tentou se esticar pra salvar, é um risco permanente da vida do zagueiro. Ela bate do pé direito, vai pro fundo do gol, gol contra o D'Alessandro Ortiz, abre o placar ao Palmeiras, Palmeiras 1, Internacional 0. Agora a lançada pro Marcelo Cirilo, vai pro fundo, faz o cruzamento, toma uma passa pelo Fernando Praça. Foi na bola. Até se deu nota que tomou a pancada na hora do corte o Gê, mas foi na bola, olha o Borja, ficou na cara do goleiro, gringou, bateu! Faltou muito pouco pro Borja fazer o segundo gol do Palmeiras. É, é pra ficar triste mesmo, porque ele limpou bem o goleiro. Não tenho certeza se ela bateu na trave ou na lateral da rede, tomou mais pela lateral da rede. O Gaciba tá botando aqui na trave. Aí a bola lançada. A posição daqui a pouco o Gaciba falou, vamos ver só aqui o drible. Edu Dracena esperou a aproximação do Tietê, mas resolviu esticar a bola até o ataque, buscava o Dudu. Acabou numa segunda chance o Palmeiras com o Guerra, tocou o Dudu para o Jean. Vem no fundo, fez o cruzamento, porta, passou pela bola. Tinha que ter uma mudança no ataque ou então empurrar o time mais pra frente. Aí o Dudu recebendo pelo meio do ataque do Palmeiras, tocou pro Lille, ficou com espaço pra bater no gol, ele chutou e pro goleiro, Daniel. Segura firme. Ou alguém encosta, encostou bem o Rodrigo Dourado, o passo foi esticado demais. Conseguiu dividir o Dourado, ganhou a jogada. E na sequência, o Mina ficou com ela, ganhou do Cilino na boa. Olha o Mina tentando uma arrancada aí. Protegeu, veio o Dudu de Erros, Mina. Foi firme, foi forte, lá pela esquerda ele tem o Guerra no meio, o gol com a cabeça da bola pra fora. Foi pro Fiorendino, até por isso trouxe o Joaninho. E o Luan. O Mina, o Barcelona, fã de olho dele. Bola do U, e grande bola, olha o tornozelo inteirão aí do Borja, a Romão bateu pro gol. Que chegada. Outra bola pra área, vai lá em cima do Dracena, sobrou pro Mina, ele não quis bater de primeira, tentou dominar e perdeu a chance. Ficou no escanteio, ele continua lá na área, o Palmeiras toca a bola, dominou o Guerra. Faz malabarismo, cruzamento. A defesa do Internacional, tirou parcialmente. Sensacional, Daniel. O William enxupra o Daniel, faz uma grande defesa. Bola pra segundo jogo no time principal. O William e o D'Alessandro, bateu o D'Alessandro, bola pra dentro da área. Espetáculo de defesa do Fernando Pras. Volta a bola pro time do Internacional, mas um espetáculo de defesa do Fernando Pras. Vai pra cobrança de falta, o time do Internacional tomando posição pra cobrança. O D'Alessandro, jogou a bola dentro da área, passou. Sufoco, mas tirou a zaga do Palmeiras. São três minutos, já crescem, e o Palmeiras parte pra poder aumentar ainda mais a diferença. Dudu, Dudu, demorou, esperou. Vai ter a última oportunidade. O Cirilo não bateu no gol. Resolveu recuar a bola, Sandro Benahit apita. Fim de jogo aqui no Palmeiras. Fim de jogo aqui no Palmeiras.